Um rico de noite chegou a Jesus A fim de saber o caminho da luz O Mestre bem claro lhe fez entender Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Vós filhos do mundo escutai ao Senhor Que sempre vos chama com muito amor Ouvi que o Senhor não se cansa em dizer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Ó voz que no santo descanso de Deus Quereis ter entrada e viver com os céus Deveis a palavra de Cristo atender Importa renascer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Amém.